E aí tem senhora só almoçar aí moleque caralho ganhou minha no prêmio melhor prêmio já tá bom escolhe o prêmio aí E aí é louco você pode ver a gente hoje tem então E aí 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 não dá mas vai muita grana Ah vai esquete Vou botar mais aqui quanto? Porra Mano comprava assim com o canibete já Comprava Vamos cortar esses R$1 aqui também pra jogar Pega R$1 também Pô imagina um cara comprar um bagulho desse Tá rico mano montar um bagulho desse aqui Jogar em algum lugar Tá rico mano Pela de pessoa que passa aqui e deixa aí Você já deixa o que aí? Sem conto? Mais ou menos esse Olha lá mano Não tem amendo não Não é mano Chega ali e pedir a chave daqui Falar pra pegar o dinheiro de volta Vai ganhar de novo mano Vai não Vai acontecer que vai velho Olha mano É aqui mano Não 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 Eu fico até aqui no cerrado não Não é mano Bora vai Rogério Boa moleque Ganhou Não vai mano Não vai mano É roubo já mano Ensina aí mano Não vai fazer o bagulho Olha lá mano Olha lá mano CDMA Tipo não vai mano É que você apertou aqui Não tem que apertar aqui Engagement Pegar tudo Não, não, não Daer Olha lá não vai mano Ali ó Ele tá com problema É com problema Évo metendo loco Pede dinheiro de volta Pede reembolso Tá nervoso, tá nervoso, ficou nervoso Mano, tem mosca pra caralho aqui, mano Tem Tá no interior ainda, né, pai? Não dá não, mano Não dá não, mano Esquece aí O carimbete mais caro do Brasil tá aqui, ó Será que dá uma pausa, Duda? Por que ele puxou na tomada? Perdeu dinheiro, quer ver? Não, mano, também Quer ver? Quer ver agora, mas ganhei sua segreda, cara Ganhei sua segreda Tem que resetar ela Ah, ela perdeu, mano Acabou o dinheiro do pedágio Sério, mano? Não, cara Caralho, cara, fudeu Ih, eu não quero nem aceitar o dinheiro mais agora Falava que os primos foram fora de novo Agora foi Não aceita nota falsa, não Agora, ó, o macete é esse Quer ver? Quer ver? É isso mesmo, mano? É isso mesmo, mano É isso mesmo, velho Ah, acho melhor Não, não, porra O problema é o negócio fica atrás do botão aí, mano O problema é quem tá jogando, tá ligado? Aham O problema é que eu tenho que ir no carimbete Ó, de novo Não vai, mano Ali, ó, tá vendo? Ali, ó, bem no meio Tem alguma coisa ali, cara É, pô Aqui, né, mano? Pode ver que ele tá apagado ali, ó Tá vendo? Já desligado pro povo não perder dinheiro Já era, já era, já deu, já deu, esquece, esquece, tá bom O canivete já foi 250 reais o canivete É, você comprou ali, mano Tira, tira, tá com o gel É, o que que tá comendo? Ei, cara Tem nada comendo não Arquim Olha o prato de Santiago, velho Mas não dá pra ver ele, mano Já comeu a metade, né? Já comeu a metade Mas esse é o segundo prato, já, né? É o segundo prato Segundo prato, já Não tem nada a declarar, não Pera de verdade, eu, né, Santiago? Ei, você tava comendo aqui, não tô sentindo gosto de nada, mano Dá pra ver, ó, não dá? Passar até o aqui em diálogo Será que dá pra ver, ó, essas mulheres? Dá, não, pô Sem vontade, mano, tava comendo mesmo, não tava sentindo gosto, não, pô Chama, rapaz Tira, 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 tira E aí, galera Rogério, pariu pra ir Tá top aqui, mano Relaxando um pouquinho Tá top, mano Mano, vai ser minha primeira vez num bagulho desse, mano Não, eu não, vai ser nem saído aqui, mano Galera, olha que da hora aqui, ó Carpa 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 de margem Tem que pagar, mano, pra pesar Tem que pagar pra pesar Tem que pagar Tem que pagar Tem que pagar Tem que pagar Aí, ó Ah, qualquer moedinha, porra Ah, qualquer moedinha, porra Olha que da hora, rapi O que tá pulsando, mano, igual coração Olha que da hora, mano Acabou, velho Nossa Colocou quatro minutos aí Colocou dez minutos? Pega, me coloca dois minutos Fiz no carro Não, já tira Eu tô com três Trouxe a carteira Já tá com dez Ele vai no corpo Tia, na primeira vez Ó, tá bom Inspira a cédula No local do cabo Para iniciar a massagem Por favor Inspira a cédula No local do cabo Para iniciar a massagem Aí, vai, foi Esquece Quero relaxar Esquece Opa, que da hora, mano Ô, louco Que sensação estranha, velho É, não é bom, velho? Não, não Bom demais, velho Ô, louco, velho Daqui a pouquinho Vai subir um bagulho aqui Isso é duas? Só vi um bagulho Isso é louco, mano Fala do game, mano Ei, caralho Sobe mesmo Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Gostou, velho Vai entrei um negócio Que sobe aqui Ó O que será, mano? Não sobe, não sabe? É, é porque você é maguinho, mano É pra pegar na coluna, mano Tá pegando em outro lugar Uau Fala, viu? Que legal, mano É, mano Sai com o negócio aqui Deixa eu ser uma patulenta Esse negócio aqui tá na lá Do vídeo, meu amor Não é, meu amor Vai Tá, tá doido? Tá cutucando mesmo, mano Tá, você não guarda, não, pô Tá, ganhou Gostou? O que hã? Você gostou da cutucada? Não, sei lá Antes de santiar Colocou foi 10 minutos, cara 10 minutos E colocou no confedrado ainda Vai lá É, irmão Tá dando contração Tá dando contração, cara Tá dando contração, cara Eu me paraguei, velho É uma fita, mano É uma fita, pai Caraca Tá diferente Ontem eu passei no pé E aí, currículo, como é, mano? Quase a situação, mano Foi boa, mano? Aqui, você fala do bagulho? É, a melhor parte foi como é A melhor parte foi como é Na verdade, eu tô só Cadê? Não era a parte mesmo demorada Mas é bom, velho É bom, é bom Eu pensei que não era assim, assim, não era forte Eu pensei que era o... Eu pensei que era o... Tô te dando zoando Não, mas é, mas dá uma relaxada E eu tenho bastante outro, aí... Você só tem outro, na verdade É, não, pô Isso daí é gostosura, mano É, tá de gostosura Aí, mano, a gente vai almoçar aí, rapaz Meus dois pratos Um prato só de carne O cara perguntou O cara chegou, né, ele falou assim Moço, o outro prato é pra levar? Pra viagem Tem um lado da Mercedes, né Projetinho, projetinho Projetinho, Fela Então, vamos pro projetinho aqui Onde foi o DG Marona? O DG Marona? Pensou no DG Marona? Isso aqui vai demorar uns 60 anos Não, gente Eu vi muita feijoada, mano Ih, logo tem uma, viu O DG Marona Feijoada tirando nós hoje, mano À noite ainda Tô pra nós dormir bem Vamos embora Cagada de pimenta Só pra dormir bem Vamos lá, o Gui da casa lá Vamos, vamos O Giovanni, vamos falar o Giovanni O Giovanni, o Giovanni É, o Giovanni Nossa, o Giovanni O seu Thiago tá aqui, né, mano? É, o seu Thiago tá aí Na próxima é ele Na próxima é ele Então é isso aí, rapazes E finalizando mais um vídeo por aqui E é o seguinte, mano Não teve continuação esse vídeo Porque infelizmente Na viagem eu esqueci de levar O carregador dessa câmera Que eu tô usando pra gravar vídeo pra vocês Infelizmente a gente não conseguiu Continuar o vídeo A gente já tá aqui na capital Tem muito vídeo bacana aí Vindo da capital Só vídeo pancada Vídeo pesado De top demais Tamo aqui no escritório do Rogério Ó, dos meninos aqui, ó Chama, Santiago Tiaguinho Tiago É isso aí, rapazes, finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado É isso aí, rapazes, finalizando o vídeo